Música Em Pindamoyangaba, a lei nº 6.494, que será assinada neste momento, institui o dia de doar no calendário oficial do município. Amigo, qual a tua missão? Quando eu falo pra você, eu tô falando pra mim, eu faço essa pergunta todo dia pra mim, eu falo, será que eu podia ser melhor? A gente tem que saber ter no momento certo, na dose certa, a que nós temos como compaixão. As necessidades humanas são infinitas, porque a população se multiplica. E aí o que acontece? Nós não temos condição de abarcar todas as demandas que a gente tem no município. Então, quando nós se visitamos em 2017, a gente tinha déficit no orçamento. Aliás, o déficit já vinha há mais ou menos uns 10 anos, virando ano após ano. Então, nós falamos assim, ó, o seguinte, chamei minha galera aqui e falei, ó, eu conto com vocês. Eu sei que sou eu e eu sou vocês. Beleza? Tá bom? Então, é o seguinte, preciso de voluntários, dos comissionados, preciso de voluntários. Eu sou voluntário, quem mais é? Qual surpresa? E 100% foram voluntários. Então, fazer o voluntariado foi uma coisa boa. Eu tenho muitas pessoas e tenho experiência de voluntariado quando eu fui agente do bem. O voluntário é aquela pessoa que, quando ele está fazendo aquela ação sem dinheiro, está agregando outros valores. E isso aí é muito importante para a gente pensar. É ser o bom samaritano. É a reflexão da pessoa que está fazendo a doação. Isso é muito maior. Sabe por quê? Porque quando eu vou lá e dou, parece que eu fiz a obrigação, eu não faço o discipulado. O importante é a gente fazer o discipulado. O camarada que ele fala, ele tem a reflexão daquele dia importante, ele não é um cara que se perdeu o dia. Ele é um cara que passa a ser discipulador. Então, ele doa e ele ainda engaria mais pessoas que o doam e que essas pessoas começam a pensar que existem outros valores que não é o valor do dinheiro. É muito legal isso aí. O fundo social não ficou para trás. Nós tivemos um a outro voluntário, mas você não comentou aqui, que eram assim, aqueles comissionados, se pudessem, se a gente for achar um motivo, a gente fala que nunca dá. Mas acontece que quem tem um salário um pouco melhor, que ele dispensasse sua cesta básica. Não vai fazer falta. E Deus dá em dobro isso aí. Isso aí é questão de fé. Deus dá em dobro. Então, os nossos comissionados, a gente pede que doem. A gente orienta, não posso obrigar. Orienta que doem a cesta básica do fundo social. Lá, quando está em momento de muita crise, eles abrem a cesta, dividem para que nem mais pessoas. Às vezes, dá a cesta inteira, quando já tem bastante cesta. Eles fazem a logística lá para poder chegar alguma coisa de comida das pessoas. Perfeito, doutor Isarel. Então, assinando e agora, em 5, promulgada a lei nº 6.494, de 2021, projeto de lei de autoria da vereadora Regininha e do vereador Cal. Com os vereadores, assinando, testemunhando a importância deste ato que institui no município, toda terça-feira, após a quinta-feira, onde se comemora o Dia Nacional de Ação de Graças, fica instituído a celebração do Dia de Doar em Fim da Manhã. Lembrando. Queremos agradecer a todos os veículos de imprensa, novamente aqui, presentes, conosco, fazendo a cobertura deste evento. Agradecer a presença das autoridades, secretários municipais aqui também. Legenda Adriana Zanotto